Fala amigos, bem-vindo ao canal Galico Opinando do Nordeste. Primeiro galera, que Deus abençoe a vida de cada um. Paz, saúde. Se amanheceu, graças a Deus, e a passarada aqui começa muito cedo. Se vier lá fora amanheceu aqui, eles pensam que tá amanhecendo agora. Tá vindo barulhinho lá da porta, porque ali tá uma disputa brava. Galera, canto de galho de campina. Veja só, o que eu vou falar aqui, cara, eu vou falar com prazer enorme. Meus galos de campina, para mim, cantam muito bem. Cara, se você soubesse o prazer que eu tenho em ouvir meus galos de campina cantando. Se você soubesse a alegria que eu tenho em ouvir essa passarada cantando. E questão de gosto, galera, não se discute. Essa é a realidade. Tava observando alguns comentários de alguns amigos aí. Olha, teus galos cantam feio. Cara, vou falar uma coisa pra você. Eu queria que todo galo que cantasse feio, cantasse igual os meus. Os meus galos, para mim, são maravilha. Não é os melhores dos melhores. Mas, cara, eles me completam. Eles me deixam satisfeito. Eles não ligam de cantar na minha frente. Cara, eu vou dizer. Tuíl de galho de campina é por região. Cantoria de galho de campina é por região. Cada região, meus amigos, tem um canto patriarcal. Certo? Cada local, cada lugar tem um canto patriarcal. Tem galho de campina que não dobra o canto. Os meus dobram. Tem galhos de campina que cantam curto. Os meus cantam longo. Então, cada estado, cada localidade aí do nosso Brasil imenso, o passarinho vai cantar do jeito que a região pede. Não é o jeito que ele quer, não. É o jeito que a região pede. Então, aqui, meus amigos, até o filhote que nasceu, ele vai ter que cantar assim, porque aqui é o canto patriarcal. Já de querigalos de campina, que não cantavam assim, que começam a querer mudar o tom. Canto patriarcal. Então, sobre questão de gosto, não se descuta. Você pode continuar falando aí sobre a cantoria dos meus galhos. Eu não me importo. Isso é questão de gosto. O gosto é meu e eu crio eles assim e assim eles cantam essa cantoria. Não tenho intenção de querer mudar. Pelo contrário. Quantos e quantos e quantos e quantos amigos pedem para mim gravar em carte desses galhos de campina? Para começar, meus galhos de campina não cantam piano, cantam grosso. Eles cantam grave. Eles têm a tonalidade grossa. Eles não cantam fino. Eles cantam grosso. Eles têm a nota compassada. Meus galhos de campina, eles terminam a cantoria na hora certa. Dobra na hora certa. Meus galhos de campina não atropelam o canto, não atropelam a nota. Até na hora de dar a trincada, quando eles veem aqui um gavião, eles cantam bem. Porque a maioria das vezes, galhos de campina, quando vão trincar, quando vê um gavião, eles atropelam notas. Esse daqui não. Meus galhos de campina disputam o canto com o mesmo tom. disputam com a mesma nota, disputam com o mesmo compaçado. Então, meu amigo, eu não me ofendo em você falar que as notas dos meus galhos são feias. Você pode falar. É um gosto teu. Isso aí a gente continua amigo do mesmo jeito. Eu vou continuar fazendo os vídeos do mesmo jeito. Vou continuar passando as ideias, as dicas aqui para a rapaziada do mesmo jeito. Não me sinta fudido. Você pode continuar a falar. Até porque eu estou falando aqui, quanto mais falo, mas eles cantam. Eles não querem nem que eu pare de falar. Certo? Esses galhos, dois galhos aqui chegaram marrons aqui em casa. O rejeitado e o flautinha. E eles não têm essa frescura de não querer cantar na minha frente. Vocês sabem disso. Então, para mim, eu estou satisfeito. São os galhos que me dão prazer. Acordam cedo. Disputam canto. E sobre nota de galo de campina, meu amigo, eu vou dizer um negócio. Não existe cantoria perfeita. Cada um tem seu gosto. Cada um cria o que gosta. Cada um fica com o que quer. Cada um encarta do jeito que quer. Mas é assim. Na criação de Rosinaldo aqui, os galhos cantam flauta batidão. Isso aqui é um flauta batidão. Uma mistura de selvagem com flauta. Cara, para mim, é um canto perfeito. Valeu, meus amigos. Fiquem com Deus. Forte abraço. Se você gostou, você deixa aquele like. Se você não gostou, você pode deixar o dislike. Não tem problema com isso. Fiquem com Deus. Valeu.